Boa tarde meus parentes, a gente já tá se organizando já pra gente ir pra rua, pra gente fazer uma caminhada, uma marcha até no STF, no Supremo Tribunal Federal, pra gente acompanhar a votação do marco temporal. A gente vai levar tudo na sinergia, no seu espírito de luta, pra gente acompanhar junto a votação, pra que possa dar tudo certo. Então é isso, olha os parentes se mobilizando aqui, nós também da comissão do Vale de Avarí, que estamos aqui com o Maurício, parente do Roraima também. E é isso, parente, vamos lá, vamos juntos.